Música Como parte das atividades da Semana Mundial de Combate ao Trabalho Escravo, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou nesta quarta-feira um balanço das ações de enfrentamento a esse tipo de crime. Foram 248 ações fiscais no ano passado e um total de 1.590 trabalhadores resgatados da situação análoga ao de escravo em todo o país. O Sudeste foi a região com o maior número de trabalhadores identificados e libertados de atividades como a construção civil e a agricultura, por exemplo. Segundo o Ministério do Trabalho, parcerias com o Ministério da Defesa, o Exército Brasileiro, o Instituto Chico Mendes e o Ibama ajudaram a ampliar o alcance das fiscalizações. A lista completa das ações você encontra no site do Ministério. De Brasília, Ana Gabriela Salles. De Brasília, Ana Gabriela Salles. De Brasília, Ana Gabriela Salles. E aí